Curtir a natureza? É, espetáculo. Uma barraca. Você e seus pensamentos. Chovendo. Por incrível que pareça, muitos dizem que o socorro vem do alto. Mas posso dizer também que aqui embaixo está o alívio do teu estresse. Só você, a natureza e o barulho das árvores. Espetáculo. Maravilha. Simplicidade traz a forma e a certeza que você está de bem. Simplicidade traz a forma e a certeza que você está de bem.